É isso aí pessoal, domingo, exatamente 22 de outubro de 2017, este aqui é mais um bike vlog, hoje um dia chuvoso em Santos, estou aqui na ponta da praia pertinho do aquário municipal e fazendo passeio aqui, aproveitar que a chuva deu uma pequena acalmada né, mas não parou, então não sei se vai ter os pinguinhos aí na lente, mas depois eu passo aqui para dar uma secada né, mas é isso aí, bike vlog, na ciclovia estou aqui pertinho do canal 6, no bairro da ponta da praia, hoje como tem acontecido várias vezes ao longo deste ano, aos domingos, geralmente tem provas de pedestre, estrenismo né, então a avenida aqui fica interditada, e aí, mas é bom né, que incentiva o esporte, aliás, Santos tem tido muitas atividades esportivas, muitas competições ou encontros voltados às atividades esportivas, então, é bom, aqui, este aqui interditou a ciclovia, bom, as pessoas vêm de fora, querem estacionar ali naquele lugarzinho privilegiado, do lado do Zé do Coco, mas, complicado né, agora aqui vou dar uma paradinha, deixa eu ver até se não tem ninguém aqui, nenhum outro ciclista, para mostrar para vocês, essas esculturas que têm sido colocadas na areia da Praia de Santos, tem as muretas na areia, não, nos jardins da Praia de Santos, então, por exemplo, aqui, deixa eu ver se não tem nenhum ciclista aqui, não tem, olha, aqui, é, Santos é um ovo, é uma escultura, que remonta, né, um jardim, a mureta de Santos, estilizada, e vários ovinhos, lembrando esse ditado que a gente sempre fala aqui em Santos, né, Santos é um ovo, porque as pessoas ou se conhecem, ou têm amigos de amigos, ou convivem nos mesmos lugares, até mesmo pela extensão territória urbana de Santos, que é bem reduzida, né, então, é, é, muito comum as pessoas se encontrarem, e, por isso que tem esse, essa escultura aí, Santos é um ovo, além de outras esculturas, essa aqui é feita pelo Érico Bonfim, que é um artista plástico, e é publicitário, e, já conhecido aqui na cidade de Santos, por fazer obras, é, urbanas, pinturas, intervenções artísticas bem legais, então, tá aí, registrando, além do, ao longo dos jardins, existem outras esculturas também, né, já com a mureta, com outros designs, com outros estilos, né, outras formas também, as muretas de Santos, é, que foram, começaram a ser colocadas na ponta da praia, na década de 1950, mas não foi nenhum artista, vamos dizer assim, contratado para isso, foi apenas, foi apenas não, né, foi um, uma pessoa que trabalhava na prefeitura de Santos, que desenvolveu esse desenho, e, acabou, muito tempo era uma coisa comum, as pessoas não prestavam atenção, né, mas, com, recentemente, com, vamos dizer assim, com os vídeos, com fotos, com, é, a, a, propagação de coisas da cidade, as pessoas começaram a notar que a mureta de Santos era uma coisa bem santista, realmente, não me recordo de ter visto muretas nesse formato, em outras cidades, do mundo até, né, existem semelhantes, claro, e, acabou sendo uma característica bem santista, assim, então, você tirava uma foto da praia, com a mureta, você já identifica que é aqui de Santos, então, as muretas acabaram ganhando outros espaços, né, tanto em outros lugares da cidade, como também, até, e mesmo em comércios, que adotaram a mureta como parte da sua decoração, e, hoje em dia, inclusive, as souvenirs que as pessoas levam para as suas cidades, seja no Brasil ou no mundo, como uma recordação de Santos, a mureta de Santos, aqui é a Fonte do Sapo, enfim, são coisas que, ó, aqui é uma outra muretinha estilizada, aqui no Jardim da Praia, essas muretas já estiveram aqui nos mesmos jardins, então, voltaram algumas novas, outras recriadas, né, repintadas, e é uma coisa bem bacana, porque chama atenção, né, chama atenção, é uma coisa santista, né, bem santista. Notem que hoje, né, está chovendo, então, a gente não tem aquele céu azul, porém, sempre é bacana, né, você fazer um passeio, deixa eu passar aqui o dedo aqui na lente, vamos ver se melhorou, melhora um pouquinho aqui a imagem, é, sempre dá uma... Afinal de contas, a GoPro é uma câmera que foi feita para atividades, inclusive, aquáticas, né, então, com um dedinho só o suficiente para a gente poder limpar a lente, né, Olha, a ciclovia recentemente foi reformada, está um pouquinho mais larga, e, então, é um passeio bem bacana. Eu estou usando a bicicleta, como vocês viram ali, que eu acabo mostrando, a bicicleta do sistema Bike Santos, que é um sistema de bicicletas públicas, então, até então, o que acontece? Era totalmente gerido pela prefeitura, inclusive os custos. Agora, como é o problema de... que realmente é um gasto mensal, né, para a prefeitura, foi feito um acordo, uma concessão para uma empresa privada, aqui é a outra muretinha, né, muretinha, por uma empresa privada, que vai agora comandar o Bike Santos. Obviamente que não vai ser mais gratuito, como era até então, vai haver, você vai poder escolher o passe avulso, que hoje, que agora nesse mês, que começa no dia 24 de outubro de 2017, vai custar 5 reais, e aí vai aumentando, de acordo com a... a quantidade de meses que você quer assinar esse passe. Então, mais vantajoso, claro, que é a assinatura anual, que é 90 reais, só que você tem um ano aí, se for 6 meses, é 50 reais. Então, tem assim, mesmo para as pessoas que não são daqui de Santos, qualquer pessoa que tiver aí, entra no aplicativo, baixa o aplicativo, e compra um passe. Então, até o dia 23, continua valendo o sistema antigo. A partir do dia 24, as pessoas vão ter que comprar esse novo passe. É, existe... Assim, lógico, as pessoas, pô, era de graça, agora vai custar mais caro. Só que a gente percebe que o sistema de bicicletas públicas estava passando por uma degradação muito grande. Então, poucas bicicletas, bicicletas com pneu furado, não havia aquela manutenção constante mais, né? Agora, uma empresa particular, é bem provável que nós vamos ter uma melhora no sistema. Lógico, a gente acaba tendo que pagar, porém, eu acho que é um investimento que eu, particularmente, vou comprar, né? Porque eu não tenho a minha bicicleta, eu não tenho bicicleta. Você vai comprar uma bicicleta boa, você vai pagar em torno de uns... a partir de uns 400, 500 reais, né? Então, se você diluir 90 reais, tem uma vantagem de uma bicicleta pública que você vai, deixa eu limpar aqui a lente, e pega a bicicleta e deixa em qualquer estação e vai passear, sem se preocupar em roubar, em trocar o pneu. Então, tem essa vantagem. Então, fica a critério de cada um. Quem achar que vale a pena ter uma bicicleta e não mais usar o Bike Santos ou quem opta por quê? Porque o sistema realmente ia ser extinto. A prefeitura não ia querer mais arcar com esse gasto mensal. Então, para evitar a extinção, vai haver essa possibilidade das pessoas poderem comprar o passe, uma assinatura, vamos dizer assim, né? E... pelo tempo que a pessoa desejar. Se a pessoa só vem a Santos muito esporadicamente, obviamente, que o passe diário de R$5,00 já é uma boa, né? Agora, se a pessoa é de Santos e costuma usar o sistema, vantagem tem quem adquire o passe com mais tempo, né? Porque vai diluir aí nos meses, vai sair mais barato. Bom, aqui estamos no Embaré. Aqui tem os quiosques em frente à igreja do Embaré. Canal 4, estamos chegando. a praia até então tinha bastante gente quando eu cheguei, só que aí, claro, quando começa a chover vai aquela demandada geral, né? e é isso. Aqui, o Canal 4 com o bar do Torto que fechou. Exatamente. Existe um bar de música ao vivo que era o Torto em alusão, claro, ao prédio na outra muretinha aqui. E... o que acontece? Fechou. Então... aí era uma referência, né? Musical, né? Aqui temos a Pinacoteca Benedito Calixto que é uma fundação e aí você pode visitar além de ter eventos, ter também uma série de... Claro, tem a exposição, né? De quadros de Benedito Calixto permanente. Também há um bistrô que é um restaurante bem sofisticado que fica atrás daquele prédio branco nos jardins. Então, o Bistrô Calixto onde você tem... pode almoçar e jantar ali, né? Que é um... que é um... são pratos mais refinados. Então, é uma coisa que tem a ver com... até com o clima ali do... retrô, né? que existe, né? Mas é bem... as pessoas elogiam bastante a alimentação. Aqui é a Avenida Conselheiro Neves. Aqui temos os... essas construções que são... foram adaptadas para abrigar lodges, mas eram os antigos abrigos de bonde dos passageiros que pegavam os bondes em Santos. Então, aqui na Conselheiro Neves, que é aquela avenida ali, que é uma das primeiras grandes avenidas que ligou o centro, a Vila Antiga, até a Orla de Santos, muito mais antiga que a Avenida da Anacosta, por exemplo, e os canais, que ela data de meados do século XIX. Enfim, aqui temos umas barraquinhas por causa da feirinha, feirarte. A feira chamada, antigamente chamada de feira hippie, é uma feira que vende produtos artesanais e também aqui tem a parte de alimentação. Tem os daqueles tradicionais docinhos, pastéis, fogaça, inclusive comida baiana, como vatapá, carajé, vatapá, não sei. Comidas, assim, é bem, bastante movimentada. Com a chuva, claro que tudo acaba sendo prejudicado, mas funciona geralmente finalzinho da tarde e à noite, sábados e domingos. Por enquanto, aqui no Boqueirão, no domingo, porque no domingo geralmente é no Sesc, só que está sendo reformada a praça em frente ao Sesc, mas a praça está sendo reformada. Então, claro que para não ficarem esse tempo todo perdido, se mudaram aos domingos para o Boqueirão. Aqui temos o relógio de sol, que é marcar a hora, quando o sol está aí, é claro, a sombra, o sol. a estátua de Vicente de Carvalho, poeta, cientista. Enfim, um dia de chuva na cidade, vamos limpar aqui mais uma vez a lentezinha, mas, vamos aí, você vê, pessoas correndo, por que não? as pessoas estão focadas aí nas suas atividades físicas, e é bem bacana, né? Porque a própria característica da cidade de Santos, de ser extremamente plana, faz com que a gente possa ter essa atividade, na cidade, né? Então, você vê o dia inteiro pessoas praticando a corrida, né? Ou caminhando. E na areia da praia tem as atividades físicas, agora com os sistemas funcionais, né? Com a ginástica na praia também, feita por professores particulares. Canal 3, Avenida Washington Luiz, aqui a Concha Cusca, que tem atividades mais assim, reduzindo geralmente muita coisa infantil. Claro que com chuva, como é o ar livre, tudo acaba ficando complicado. Eu já fiz várias vezes esse percurso de bicicleta, vários outros vídeos, mas, sempre há pessoas que estão começando a assistir o nosso canal, o meu canal, né? Aqui o Cinearte, posto 4, é um cinema, só exibe filmes de arte. Então, como eu falei pra vocês, já fiz esse percurso várias vezes, acho que na chuva foi a primeira vez. Mais uma muretinha. Mas, eu gosto muito de conversar, de falar nesse tempo de percurso, falando sobre as coisas da cidade de Santos. Agradeço demais as pessoas que comentam e as pessoas que eu encontro na rua, que me falam, que assistem os vídeos, que sugerem alguns temas. Bacana isso aí, viu? O objetivo, e pessoas, inclusive, muitos santistas, que hoje não moram mais aqui, que estão em outras cidades, não só do Brasil, como do mundo, e que matam a saudade e relembram como era o dia a dia aqui na cidade. Então, é para isso também que os vídeos são feitos, né? Registrando aí coisas, mudanças da cidade, a própria implantação do VLT, que eu fiz uma série de vídeos falando sobre o VLT da Baixada Santista, na construção, principalmente para mostrar o antes e depois. Aqui temos a fonte luminosa, a fonte aí, 9 de julho, o bonde de Santos, que eu já fiz vários vídeos, também está aqui, que ele é um lugar excelente para fotos.